Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte, mano, ó, 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 calma! Vocês perceberam que parece uma coisinha assim no início do vídeo, né? O que significa, lixinha, eu sou muito burro pra entender uma coisa fácil. Significa que se esse vídeo eu tiver mil likes ainda, eu já me entendi. Agora, sem enrolação, vocês estão vendo que eu tô com uma capinha do Clube Penguin? Então, se todo mundo comentar ponto de forma nesse vídeo, eu vou estar com uma capinha de ponto de forma no próximo vídeo. Então é isso, agora eu vou estar jogando com o meu amigo hack, então bora lá. Caraca, olha isso aqui desse moleque, olha isso aqui desse moleque! Esse foi só o teste, relaxa, relaxa. Você tá de hack? Você tá de hack? Não. Não, imagina! Eu não sei mais de... Nem de hack tu joga direito! Eu não uso. Tá bom, vou fazer o ponto. I will make the point, I will make the point. If you não fazer... Noooota! I'm the one and so... Nossa, a música é mó antiga, mano. Não é antiga não, é de 2012. E que onde a gente tá? Cara, o seu skin é muito feio. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso como o teu skin é feio. Tenta fazer o ponto sozinho, vai, quero ver isso, vai. Tá bom. Cara, tu é horrível, mano. Tu é horrível. Tu é horrível, mano. E no mínimo tinha que ir defendendo. Não, tá lá, de novo, de novo. Você tem que matar os dois, não. Não, não, você não morreu pro player mais batata do mundo, mano. Não, 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 fica aí, fica aí. Olha isso. Não, não, não. Ó. Olha como esse menino é batata, olha isso. Olha isso, você morreu por essa batata, mano. Olha isso. Eu pensei que você ia conseguir passar, mano. Ah, não, vou passar então. Vai, vamos nós dois juntos pra dar sorte agora aqui, meu Deus do céu, né? Não, não, não. Hum, tá, mano. Nem deu print. Ih, era BR, mano. Nem deu print. Azar. Brincadeira, vindo. Você viu o vídeo e é nóis. Salve. Salve. Caralho. Ó, Maurício, Maurício. Nós temos que matar a Sumlite. Que? Nada não, deixa aqui. Vou te matar, Sumlite. Cadê ela? Vou te matar Sumlite. NOOOOOOSSAAA! NOOOOO! Vai, 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 vai. Vou pegar o dev, vai. Nossa, o dev foi melhor. Eu não posso fazer devs. Vai, dá um tapa aí, vou prejudicar o dev, vai. Mar, 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 Mar. Mar, 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 Mar. 1.200 anos antes de Cristo. Ah, esqueci. Eu fiz a minha sonha, fiquei com preguiça. Eu vou contar uma história aqui então Tá bom, vai, vai Então é isso Cara, é a pior história que eu vi na minha vida Ele vai fazer ponto, Maurício Se ele fizer ponto, a gente Caraca, não, 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 não Na moralzinha, tu usa a hack E não consegue carregar a gente pra uma vitória Maurício, Vincentine Eu não usei Aham, sei Maurício, vamos jogar 103% sério agora Tá, 3.3 Vai, vai, vai Vai, Maurício, vai, Maurício Boa Boa Se a gente tomar ponto agora, vai ser por sua causa também Nada bem que eu bato de 6 blocos Não, não, não Maurício Eu tô brincando, velho Cara, eu tô literalmente tomando Do zero de KB, mano Deixa eu arrumar isso aqui Que? 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 Ai, Maurício, não presta, mano A gente perdeu a nossa vida Mas eu já recutei Fica tranquilo Caraca, o amarelo tá muito cheatado, mano Maurício, sabe o que significa isso, né? Você tem que usar mais aqui que ele Vai, Maurício Nossa Nossa Não, não, não O cara virou um passarinho Vai, mata ele Você matou dessa Nossa, é muito competente Ele não vai pra trás Ele não vai pra trás Esse vai ser o vídeo que eu faço questão de fazer você ser banido Maurício, de hacking você não consegue carregar a gente pra vitória Ah, mano Você não conseguiu fazer, mano Vai, puxa o outro aqui Agora eu garanto a vitória Vai, Razzaracão, agora? Não, não Pode puxar o outro aqui Isso aqui é 100% de vitória 100% de vitória Mas bateria, quantos blocos, mano? Ah, eu já tô de ruzinho aqui, né, mano? Luiz, a gente perdeu Luiz, a gente perdeu Luiz, a gente perdeu Luiz, a gente vai perder A gente é amarelo, calma Ah, tá Eu pensei que a gente era vermelho Beleza Tirei toda a última virada azul Zero Ripei azul Agora só o verde? É Tá, eu vou subir aqui Tu vai no verde? Comentários no vídeo, comentários no vídeo, Maurício Pão de forma, pão de forma, pão de forma, pão de forma, pão de forma Luiz, eu tô indo pelo verde atrás deles Tipo, eu tô dando a volta, são 360 neles E vou fazer ponto Você confia Ah Luiz, 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 Luiz Nossa, é base Chega, chega, chega no verde, chega no verde Se, 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 se Base, se, 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 se Base, se, se, se Base, se, se, se Vai, 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 vai Tu não Caraca, eu matei os dois, Maurício Eu matei muito os dois Eu, eu, eu De zero a dez, eu matei oito, mano, os dois Na moral, o cara me mandou lá pra Dubai, mano Lá pra Quatar, na Copa do Mundo 2022, mano Caralho, enquanto a gente tá em 2015 O Luiz já tá lá em 2015, velho Vai, 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 vai Ó, ó, ó De Brunaldinho Hum, de Brunaldinho Mais que o Neymar na Rússia de 2015 Nossa, e Zé Lonzis Vai, Marissa, cadê você pra mandar o Debb? Vai Essa ideia é muito ruim Galera, 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 ó Deixa eu falar uma coisa O vídeo tá grande, eu sei, tá com seis minutos Eu queria postar o resto do vídeo Tem mais dez minutos de vídeo Porém, agora a gente é duas da tarde Eu tenho que postar o vídeo até as cinco Senão hoje não tem vídeo Eu queria muito postar vídeo hoje, segunda-feira Então, dá muito like Se você bater mil likes Eu posto a segunda parte amanhã Ou eu posto outra coisa Vocês que escolhem, beleza? Então é isso aí, galericinho Maurício Zahack Entendo, Maurício Zahack Vou colocar um replay agora Delizando o Hack Isso aí, tchau, galera Oba, melhor pra assistir o vídeo É nóis Não, 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 não Melhor ainda Ó, ó, ó Se todo mundo Ó, vou colocar um cardzinho agora Se todo mundo votar que quer, mano Eu faço um vídeo E expondo a Maurício Ele não vai ver o meu vídeo até o final Porque ele nunca assiste Então, mano Se todo mundo votar nesse izinho Eu peço pra ele compartilhar a tela de Hack Eu gravo e a gente faz ele ser bonito De alguns servidores, ok, galera? Então isso aí é nóis Valeu E sim, luz da Hack De verdade, não é clickbait E sim, luz da Hack